Defiance Capital Founder loses, perdeu aí 1.6 milhões no ataque a sua Hot Wallet. E o cara, e o cara, e o cara, falou o seguinte, Pô meu, mas eu movi tudo pra Cold Wallet, eu uso Hardware Wallet pra tudo isso, eu não sei como o hacker conseguiu a minha seed. E o cara perdeu aí NFTs, perdeu tudo, e até agora, já tava falando aí que não tinham, não tinha uma explicação, né? Ele também não deu muito dado, né? Ó, perdeu 78 NFTs. Perdeu 68 Wether. Perdeu umas moedas stakeadas. Perdeu os looks rare dele, os looks. Perdeu uma porrada. Ó, a Wallet do hacker tinha 545 ETH. De tudo que o cara roubou. Aí, né? E aí? Aí não tem muita explicação, cara, ele não deu muito detalhe. Ele falou, ó, ele acredita que a brecha de segurança aconteceu por causa de uma transação on-chain que poderia ter comprometido a seed ou a private key da Hardware Wallet. Eu quero fazer um recorte pra essa informação que ele passou aqui. Porque ela encaixa... É justamente isso que eu falei que ia voltar no assunto. Ela encaixa exatamente no problema que a gente viu recentemente. onde você autoriza a sua wallet pra um smart contract malicioso. um hacker e esse cara, ó, ao invés de executar o que você esperava que ele executasse, ele vai lá e drena todas as suas criptomoedas. Tá? É justamente este o ponto. Não tem nada de uma transação on-chain ter comprometido a senha, a seed ou a chave privada da Hardware Wallet. Cara, é impossível, no caso de uma Ledger, por exemplo, ou de uma Trezor, a chave privada sair da Hardware Wallet e numa transação on-chain ter comprometido isso aqui e vazado. É impossível. Eu não vou falar de todos os Hardware Wallets porque eu não conheço toda a Hardware Wallet que tem no mercado e pode ser que uma Hardware Wallet vaze. Os caras entrem na Hardware Wallet e peguem a chave privada. Na Ledger e na Trezor, sem violar o dispositivo, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã, Wallet. Mano do céu, tá banido, cara. Tá banido, eu não posso com isso logo cedo, não. Então, assim... A declaração do maluco não faz sentido. Ó. Ele tá falando que não é... Ah, ele falou que não é alguma coisa. Ok. It's a private seed phrase. Compromise since a little sheet still transferring some token out. Ó lá. Cara. Não faz sentido. Nenhum. Slapelis postou ali, Ed, eu tenho dúvidas sobre legislação BR e sobre os vazamentos de dados. Pelo que entendi, no marco legal, as empresas que tivessem dados vazados iam pagar uma multa e minimização para os consumidores prejudicados. Atualmente, acho que o último foi o Mercado Livre, mas não acontece nada. Não acontece a multa e não é noticiado. Não acontece nada. A maior parte das vezes não acontece nada. Principalmente se for o governo, tá, Slapelis? Porque o governo, ele está sob a lei. O governo não está acima da lei. Tá? O governo não está acima da lei. Ele está sob a lei. E o governo brasileiro, quantas vezes não teve os dados... Aliás, quantas vezes a população brasileira não teve os dados vazados que vazaram por hacking no governo brasileiro. O governo trata muito mal os dados. Acontece alguma coisa com o governo? Não. Sabe com quem vai acontecer? Vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. Caso você vaze um dado de alguém. Agora, empresa grande e governo, eles podem vazar o dado que for, cara. Para eles, a lei não se aplica. A lei se aplica para pessoas comuns como eu e você. Grandes empresas que têm grande poder de lobby, advogado lá e governo... O que é esse? Tá? Maloqueiro... Maloqueiro Popeye. Pá! Nunca mais vou ver um chain na mesma forma por causa do Balotin. Pois é, cara. O Balotin, ele tem o dom de destruir ou criar certas imagens na sua mente. Bom dia, Nack. Bom dia. Bem-vindo aí. Então... Essa do Balotin fez parar o trabalho. Pois é, Danilo. O Balotin tem um dom, cara. O cara tem um dom. É um dom isso aí. Então, voltando aqui para o hack. Vou voltar no ponto. Tá? Recomendo a todos. E entrem num site como este. Nossa, Balotin. Outra, cara. Meu jeitinho. Eita, lelê. Então, recomendo a todos. E utilizam DeFi. Quaisquer que sejam. Tá? Qualquer que seja o DeFi. Temos aproximadamente 100 pessoas escutando a live neste momento. Vocês todos que estão no chat estão escutando a live. Recomendo a todos que entrem em sites que utilizam DeFi. Utilizam DeFi. Se você utiliza DeFi, em algum momento você teve que autorizar o DeFi a acessar a sua wallet. Fato. Fato. Em algum momento. Ontem, a gente viu um hack. E o cara mandou um comando dentro do Smart Contract do DeFi. E fez o DeFi drenar as wallets dos usuários. Drenar. Por quê? Porque você autorizou. Você entrou no DeFi. Autorizou ele a sacar os seus WTH. Autorizou. Então, cara, o que você faz? Você utiliza a DeFi em uma porrada de rede. Eu sei que usa. Você adora fazer um trade na Uniswap. Compound. Zero X. Em tudo aí. E Earn Finance. Balancer Lab. Balancer. Tudo, tudo. Você usa tudo. Porque você está no mundo cripto e só usa o mundo cripto. E fala, não quero usar exchange. Quero utilizar a exchange descentralizada. Quero usar a exchange descentralizada. Beleza. Você foi utilizar a exchange descentralizada. Você teve que autorizar a sua wallet. É um fato. É assim que funciona no Ethereum. Você tem que aprovar o Smart Contract. A poder pegar as criptos na sua wallet sem a sua autorização. Tá? Você fez isso. Só que você usa DeFi no Ethereum. Não, no Ethereum você não usa porque você é pão duro. E não quer pagar FII no Ethereum. Você foi usar o DeFi lá na Pancake. PancakeSwap lá na Binance. Então você foi lá na Binance e está usando PancakeSwap. Lá na Binance. Não tem vergonha na cara. Fala, não vou usar no Ethereum que é descentralizado. Vou. Eu vou usar um DeFi. Eu vou autorizar a Pancake a mexer em todas as minhas cripto aqui. E é isso que eu quero para a minha vida. Né? Porque eu sou vida louca. Sou vida louca de DeFi e faço trade na Pancake. Aí você foi lá e autorizou na Binance. Aí você falou, não, não vou fazer na Binance. Se eu uso, vou usar uma... Vou fazer na Polygon. Né? Tem uma porrada. O Unint está na Polygon. Tem uma porrada. A Ave está na Polygon. Tem uma porrada de DeFi na Polygon. Você fala, vou lá para a Polygon porque é baratinho. Porque dizem, não vou na Binance porque a Binance é centralizada. Né? Pode ser que dê enrosco lá. Eu vou lá na Polygon então. E aí você começou a autorizar uma porrada de smart contract numa porrada de DeFi diferente a acessar a tua wallet. Aí eu vou mais longe. Vou mais longe. Pegou gosto. Foi lá, testou uma Uniswap e falou, nossa, o FII é alto e tal. Aí foi na Binance e falou, pô, o FII é baratinho, né? A Quim até mandou, né? Pobre só usa a BSC, né? Pobre só usa DeFi na Binance. Para pagar pouco FII. E ainda tem reembolso, né? Ainda usou BNB, ele te reembolsa o FII ainda, né? É tudo safado esse povo aí. Aí, aí. Pegou gosto. Aí começou os airdrops. E o cara olhou a wallet dele porque como ele se espalhou, se alastrou por tudo que foi pela rede, por tudo que foi rede. Tá na rede da Binance, tá na rede do Ethereum, tá na rede da Polygon. O cara se esparramou no mundo do DeFi. Os caras, na hora de fazer o airdrop, falaram, hum, esse cara aqui curte, eu achei esse endereço aqui, ele tá negociando em tudo que é rede. Vou dropar um token pra esse cara aqui. Vou dropar um token. Mas é esse mesmo. Olhei o endereço, tá cheio. Tem NFT de tudo que é porcaria na rede. O cara olhou, olhou, olhou o wallet, olhou o wallet e falou, mano, esse maluco tem até Shiba. Mas é esse mesmo. É esse mesmo. Foi lá, foi querer pagar de gatão que tem um bilhão de Shiba e pagou nada pelo um bilhão de Shiba. Então o cara, o cara, é esse. Alvo perfeito. O que que ele faz? Dropa uma moeda na sua wallet. Dropou, dropou moeda na sua wallet. Aí você fala, pô cara, olhou lá no DeFi e falou, nossa, tão negociando, tão negociando, tem valor, tão negociando, eu vou lá negociando. Aí você tenta transferir pra fazer um dinheiro lá com airdrop, porque você fala, ah, Shite Coin a gente vende, né? Shite Coin não mantém. Mas não conseguiu, não conseguiu, não dava autorizado, não tava autorizado e tá perdendo o FII e tal. Aí você olha, vai lá no Discord dos caras, vai lá no Discord deles ou no site dos caras e fala, ah, você tem que desbloquear a sua wallet. Aí você vai lá, pá, pra fazer a transação tem que desbloquear a wallet. Ah, beleza, só quero me desfazer da Shite Coin. Vai lá, desbloquear, clique nesse link e desbloqueie o token. Na hora que você clica no link, aparece uma autorizaçãozinha na sua MetaMask aqui no cantinho. Aí no canto da sua janela aí, aparece a MetaMask. Aí você fala, ah, beleza, vou desbloquear, vai lá, autoriza. Aí, meu amigo, aí você vai chorar pro Papa. Aí você vai chorar pro Papa. É FII, cara. Você autorizou que o Smart Contract drenasse todos os tokens da sua wallet. Aí vai chorar pro Papa, porque já era, perdeu tudo, né? Só que isso também tá acontecendo com o NFT. Só que isso também tá acontecendo com o NFT. Mesma coisa. Os caras tão pegando airdrop de NFT. Ah, quero NFT, quero NFT, quero NFT. Vai lá e... Mesma coisa que fazia com o token RC20, há poucos anos atrás, estão fazendo com o NFT agora. Aí tá lá o NFT. Você tá vendo o NFT lá? Aí você olha o floor price dele. Nossa, mano, esse NFT tá valendo, cara. Porra, tem valor aqui. Quero vender, quero pôr a venda. Pois é. Ó, miojo. Sol, lamento. Sol, lamento, tá? E é isso que acontece. Vivi pra ver o Ed falar pra colocar na conta do Papa. Vivi pra ver o Ed. Coloca na conta do Papa. Pois é. Pois é. Coitado do Papa, né, mano? Ó a gente boa o Papa. F Papa. Coitado do Papa. Aí... Não, F não. Que o Papa tá vivo. Esquece que eu falei. Apaga, volta a live. Rebobina a live. Nossa, cringe, né? Rebobina a live foi foda. Cringe. Então, o que eu recomendo? O que eu recomendo? Pra todos vocês que são fanzocas. Fanzocas de DeFi. Não tem nada errado ser fanzocas de DeFi. Você pode... Zicou o Papa. Zicou o Papa. É verdade. Eu não falei qual o Papa, né, Balotinho? Um monte de Papa já faleceu, né? Não falei qual o Papa? É true, é true. Valeu. Valeu aí. Então, pra vocês que são fanzocas aí de DeFi. Galera, na boa. Na boa. Entra nesses sites. Todos eles. Ether Scan. Token Approval Checker. BSC Scan. Token Approval Checker. Polygon Scan. Token Approval Checker. Tá? Vai lá. E verifica. E verifica. Porque ele verifica não só. Ele verifica não só. Os tokens ERC20 que você tem. Mas ele verifica também se você não deu acesso a algum Smart Contract a manipular os seus tokens ERC721, NFTs ou ERC1155 e NFTs também. Então, tem Ether Scan, tem Polygon Scan, tem BSC Scan, todos eles permitem que você verifique. Vamos ver. Vamos ver. A gente fez isso uma vez já. Vamos fazer de novo. Ó. Ether Scan. Token Approval Checker. Se eu trocar pra BSC Scan, tem a mesma página. Vamos ver se tem. É BSC Scan. É BSC Scan.io mesmo? Tô na dúvida se é .io a página do BSC Scan. Bom, não tá carregando. Vamos tentar Polygon Scan. Polygon Scan barra... Token Approval Checker. Deixa eu pegar o nome aqui na página. Não é BSC Scan.io. Eu não sei qual que é a da BSC. Polygon Scan. Token Approval Checker. Tem lá. Tá? Endereço também. Token Approval Checker. A BSC... É... Vamos ver. BSC Scan. Ah, é .com. Ah, ó lá. A Binance é tão centralizada que é até .com a parada. .com. Não é .io e não é .org. BSC Scan.com. Token Approval Checker. Tá lá também. Tá? Então... Tá aí pra vocês... É... Olhem... Revoguem os acessos... Vocês acharem pertinentes... Das redes que vocês não querem mais... Não querem mais... Usar. Tá? Vamos lá. Vou pro chat. O pessoal mandou umas perguntas. Façam isso pra não ter que passar a vergonha... Que aquele cara tá passando... De tentar sugerir... Que vazou a chave privada da hardware wallet dele... Em uma transação on-chain. Pelo amor de Deus, cara. Eu não dou... Se você é do bloco... Não vai me fazer... Não vai passar essa vergonha. Vai falar assim... Ah, eu aprendi lá na live do Ed. Que... Mano, se você falar... Que vazou a chave privada ou a CID... Da sua hardware wallet... Numa transação on-chain... Tá banido.